Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso terceiro dia de aula desta semana. Hoje é quarta-feira e teremos aula de linguagem, certo? Para o maternal 2 e maternal 3. E vocês também vão utilizar a apostila de linguagem. Maternal 2 e o maternal 3 também, certo? Mas antes de começar nossas tarefinhas, nossas atividades, vamos ficar todo mundo em pé para a gente cantar? Todo mundo em pé, vamos lá? Boa noite, amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Vamos agora para mais uma música que vocês gostam muito, vamos lá? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O maternal não lava o pé Não lava porque não quer Eles moram lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Tia Gleici não lava o pé Não lava porque não quer Ela mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Todo mundo lava o pé? Vocês gostam de andar de ônibus? Quando pode, né? Quem aí gosta de andar de ônibus? Vamos cantar a música do ônibus? A roda do ônibus Roda, roda, roda Roda, roda A roda do ônibus Roda, roda Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade A bozina faz Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi, bi A bozina faz Bi, bi, bi Pela cidade Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros Sobem e descem Pela cidade E o neném? O neném faz Uem, 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 uem Uem, 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 uem O neném faz Uem, 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 uem Pela cidade E a mamãe faz A mamãe faz Pela cidade E agora? Vamos fazer assim com os dedinhos Para a gente cantar a musiquinha da minhoca? Vamos lá? Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Beijou o lado errado A boca é do outro lado Que legal! Vamos agora cantar mais uma musiquinha Vamos pegar nossas mãozinhas e cantar a musiquinha das palminhas Vamos lá? Palminhas, palminhas Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás esconder Para um lado, para o outro Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás esconder Para cima, para cima Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás esconder Para baixo, para baixo Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás esconder Bem forte, bem forte Nós vamos bater Depois as mãozinhas Para trás esconder Bem fraco, bem fraco, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás esconder Que legal, nossas musiquinhas, não é? Fonte aí nas nossas atividades Pronto, maternal 3, pega a sua apostila E senta aí, certo? Espera um pouquinho que já a gente começa E o maternal 2, vamos aqui Nós vamos revisar agora a vogal O Tia trouxe aqui as quatro formas da vogal O O bastão, maiúscula e minúscula E O cursiva, maiúscula e minúscula E aqui nós temos a vogal O para fazer a movimentação Como é que eu faço a vogal O? Olha só que legal Que legal essa movimentação da vogal O bastão, muito bem Tia Gleis vai mostrar para vocês algumas figuras E você vai falar o nome delas Certo? Tia vai mostrar Vai esperar você falar aí o nome, tá bom? E depois nós vamos ver se realmente é esse nome que você falou Deixa eu mostrar aqui Que figura é esta? Fala aí para quem te ligar o seu lado Que figura é esta? Uma onça E onça começa com a vogal O O de onça Agora, que figura é esta? Isso Olho 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 Começa com O O de olho Agora, que figura é esta aqui? Um O de osso O de osso Agora, que figura é esta aqui? A casinha Que figura é esta? Fala aí para ti Oca, oca, o de oca, que é a casinha do índio. Agora, que figura é esta? Um ônibus, ônibus, o de ônibus. Agora, que figura é esta? Quem aí gosta de comer? Isso aqui, que figura é? Fala aí para a tia. Um ovo, ovo, o de ovo. Que legal, não é? Vamos agora pegar a nossa apostila, certo? E vamos abrir aqui, na página 43. Na página 43, vamos ter uma tarefinha bem semelhante a esta. Temos uma figura aí, quem sabe? Essa figura aí, o que está representando? Fala o nome para a tia. Que figura é esta na sua apostila? Ovelha, e isso, uma ovelha. Olha o nome aqui, ó. Ovelha. Ovelha começa com que letrinha? A vogal O. O, O de ovelha. E na sua tarefinha diz assim, ó. Passe o dedinho na tinta e cubra a vogal O. Tia trouxe, tia mandou, né, para vocês? E trouxe aqui para a aula. As tintas, ó. Quais foram as cores que tia mandou? Que cor é esta aqui? Vermelho, verde, amarelo, azul. Muito bem. Você vai escolher uma destas cores. Vai colocar o dedinho e vai cobrir a vogal O na sua apostila com o seu dedinho. Certo? Que não vai cobrir aqui porque a tinta não pega no quadro. E senão que vai apagar, certo? Mas vamos usar a movimentação. Coloca o dedinho, sobe, parou, volta, fecha a bolinha e puxa o chapéuzinho. Que legal! Vocês passam o dedinho primeiro para depois passar com a tinta, certo? Depois que você fizer esta tarefinha da página 43, você vai esperar secar a tinta. E pode vir para a página 44, que nós temos uma vogal O, e diz assim, pinte a vogal. Como esta vogal tem espaço, você pode escolher ou a mesma cor da tinta que você cobriu a primeira vogal O, ou você escolhe outra cor, certo? Para pintar esta vogal O, e aqui a vogal tem algumas setinhas, ó. Você vai subir, parou, fecha a bolinha e puxa o chapéuzinho, certo? Enquanto você vai pintando aí com o seu dedinho, o Tia Gleis vai pintar aqui no quadro, tá bom? Vamos pintar? Pronto, e quando você pinta, olha como vai ficar bem lindo, não é? Vai pintando de tinta. Lembrar de deixar secar, tá bom? Porque as duas atividades são com tinta, então você tem que deixar secar para não rasgar a sua postila, tá bom? Não ficar uma baguncinha, tá certo? Vamos puxando o chapéuzinho. Olha só. Então, vamos lembrar da movimentação, como é a movimentação da vogal O? Sobe, parou, fecha a bolinha e puxa o chapéuzinho, não é legal? Enquanto você pinta aí a sua tarefinha, o Tia vai fazer aqui, vai montar a tarefinha do maternal 3. Pronto, maternal 3. Vamos continuar revisando a vogal I, certo? Vamos abrir a postila na página 19. E diz assim, passe o dedinho na tinta guache verde e cubra os pontilhados da vogal I. Você vai pegar a tinta guache verde, certo? E vai cobrir aqui, sobe, desce e pinga com a tinta, certo? O Tia vai cobrir aqui com o lápis, mas você vai cobrir com a tinta. Que cor? A tinta verde. Sobe, desce juntinho, puxa a perninha e pinga. Pronto. Depois que você fizer, abaixo diz assim, cubra os pontilhados da vogal usando lápis grafite. Qual é o lápis grafite? Como vocês já sabem, lápis comum, certo? Lápis grafite. Você vai pegar e vai cobrir os pontilhados. Vamos cobrir? Vamos lá, cobrir. Sobe, desce e pinga. E vamos cobrir toda a vogal I dessa forma. Olha que legal. Muito legal, não é? Revisar o que vocês já sabem fazer. Olha que legal. Olha que legal. Pronto. Depois que você terminar a página 19, vamos virar para a página 20. Na página 19 tem um índiozinho. Se você quiser pintar, pode pintar, tá certo? Na página 20, diz assim, cubra os pontilhados da vogal usando lápis grafite, ou seja, lápis comum. Vamos cobrir. Que vogal é essa que você está revisando? Isso, vogal. E... Lembrando que a primeira página é contínua. É só que tem que esperar secar um pouquinho. Pronto. Quando você cobrir, se você quiser pintar a ilha, pode ficar à vontade de pintar também, certo? Abaixo dessa tarefinha diz assim, pinte os quadrinhos da figura, cujos nomes comecem com a vogal I. E aqui a tia trouxe as figuras todas pintadas, porque fica melhor para vocês verem a figura, né? Muito bonito. Se você quiser falar, se você quiser não. Vamos falar com a tia o nome das figuras. Vamos lá. Estrela. Repete com a tia. Estrela. Igreja. 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 Ilha. Avião. Urso. Certo? Então, pinte os quadrinhos da figura, cujos nomes começam com a vogal I. Quais são essas figuras? Estrela começa com I. Estrela. Não. Igreja começa com I. Sim. Vamos pintar. Pinto o quadrinho da igreja. Se você quiser pintar a figura da igreja, pode também, certo? Aqui. Avião. Começa com I. Não. Ilha. Começa com I. Sim. Então, vamos pintar. Vamos pintar. Urso. Começa com a vogal I. Não. Então, quais são os quadrinhos que você vai pintar? O quadrinho da igreja e o quadrinho da ilha. Muito bem. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje, certo? Vamos cantar a nossa musiquinha? Muito bem. Você está de parabéns. Que legal. Você é sensacional. Um cheiro, meus amores. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.